Pode ir William, que a gente vai logo em seguida. 10 segundos aqui eu já peço o Buzzard. Não fica atirando a polícia mais não, senão a gente não consegue sair daqui nunca mais. Olha o Zeus empinando ali. Há um veículo próximo da sua localização. Cadê o Buzzard? Quem foi que pediu? Eu não tô conseguindo não. Tá dizendo que tem um veículo próximo da localização? Ah, lá tem essa polícia aqui. Ah, não vai ter jeito não. Vamos ter que pegar um carro qualquer aqui. Peguei um da polícia aqui. Vambora. Entra aí. Ah, vocês já pegaram também? Então vambora. Não, Zeus. Dá licença. Tem que passar. Aí. Ah, furaram meu pneu. Você tá de brincadeira. Não pode mais nem assaltar a polícia. Cheio das regras. Pô, essa rocks tá esperta, né velho? Eles não deixam vender o veículo que eu ganhei na roda da fortuna. Quer dizer, eles deixam eu vender, mas eles não me pagam, né? Só pode vender de graça, né? É, só posso vender de graça. Entendi, eu entendi. É uma palhaçada mesmo. Peraí, deixa eu pegar caramba contigo que eu tô sem pneu. Dá uma freada aí. A rocha. Peraí, eu tinha que tirar o cadáver ali. Peraí. Vamos nesse daqui. Vamos, vou atrás. Igual o mediante. Nossa, vocês estão fazendo causa aqui? Ah não, é outro cara. Pronto. O Selma, não me coisa não. Deixa eu passar aí. O Selma é o Juninho. Ah é? Juninho BR. Juninho Games. Ih, o trem tá passando. Caramba, William, você deu mal nessa. Tá todo mundo louco. A polícia bateu em mim dando ré, velho. Você tá de brincadeira comigo. Brincation with me, cara. Tá de brincadeira. Não empurra não. Tô tentando ligar pro Lester e dirigir ao mesmo tempo o cara ficar batendo. Aí, consegui. Bora, Lester. Tira essa polícia daí. Ah, não precisou não. Ué, cadê? Cadê o local onde a gente tem que ir? Marca aí, John. Deixa eu ver. Ixi, tá lá na baixa da égua. Mas marca. Aí, pra cá. Aí, Zeus, ajudando pra caramba, hein. Só que não. Vou ligar até a sirene aqui. Aqui é polícia, rapaz. Abre todo mundo. Aqui é polícia. Autoridade máxima. Tô no carro do bigoda. Seu delega. Opa. Achei que você era o bigoda, seu delega. Não, eu sou o bigoda no Minecraft Dungeons. Caraca, tem polícia vindo de tudo quanto é lado agora, só porque eu assaltei um carrinho, cara. O carrinho, o povo bobo, né? Fica se apegando a essas coisas. Esses detalhes, né? Não pode nem mais assaltar um carro. Descontável. Aí, a chave já tá aqui, beleza. Primeiramente, onde é que fica o complexo do William? Primeiramente, o complexo do William fica escondido. Segundamente... Segundamente... Terceiramente... Opa! Opa! Ah, bom de bucho. Ah, eu fui no lugar errado. Me atropela não. Tá congestionado aqui, mano. Tá todo mundo assistindo a live. Tô te falando que o YouTube vai bugar. Já são oito pessoas ao vivo. Se entrar mais uma pessoa, fica na live. É, porque não aguenta não. Eita, mas aí tá mirando, hein? O Aleph não para não. É o que agora? Era biscoito e agora? Você comendo pedra. Bolacha. Bolacha. É o lanchinho, né? É a preparação pra janta. Preparação pra janta é que nem as reiches. Tem umas dez preparações antes do golpe. O Aleph tem dez lanches antes de cada refeição principal. Hum... Caraca, que sorte, velho. O quê? O Simon quer esse veículo que eu acabei de roubar, ó. Já vou ganhar uma graninha aqui, de boas. Não vai precisar trabalhar nunca mais na sua vida, né? Ou seja, tudo normal. Eu sou trabalhador, rapaz. Vocês é povinho. Eles não queriam abrir a garagem pra mim, rapaz. Que negócio é isso? Cadê pintura? Pintura. Pintura. É só mudar a pintura e já é? É. Então pronto. Já é. Vamos botar é fosco. Preto fosco. Pronto. Cadê tem alguma mais barata? Bora que o William tá esperando, rapaz. A hora de enrolar. Cinza, que é dois mil e cinquenta. Pronto. Não é por nada não, mas fica do outro lado do mapa o negócio pra entregar. Só uns dez quilômetros. Objetivo completo. Quem é que tem aqui na frente? Ah, é o Elton. Todo mundo na mesma reta aqui. Aí caramba. E o complexo do William é no mesmo lugar que o meu, acho. Depois do lugar onde o Judas perdeu as botas. Acabou de animar o carro, olha. Pelo que o Alex tá falando aí, eu imagino que ele bateu umas quinze vezes já. Não, o NPC que bateu em mim. É sempre o NPC. Vou entregar o carro zerado, ó, velho. Nossa. Você entregar o carro zerado? Acho difícil. Não, rapaz. Você é piloto de fuga. É. Sabe por que o Toretto e o Brian pilotam bem daquele jeito? Porque aprenderam comigo. Aprender o que não fazer, né? Primeira dica do que fazer. Você precisa ter um carro inteiro para poder dirigir. Primeira dica do que fazer. Aprender o que não fazer. É porque se você não faz o que você não aprende, como é que você vai fazer sem aprender o que você não aprendeu sem deixar de aprender aquilo que devia ter aprendido? Vixe, rapaz. Agora você complicou. Agora você complicou. Ainda estou numa parte do aprender. Eu acho que ninguém aprendeu essa parte ainda, não. Filosofias de Mário Sérgio Cortella. Aprendi com ele. Essa é filósofa, assim. Rapaz, quanto mais perto você chega do complexo, mais longe ele vai. O complexo está indo embora. Vai ter complexo só eu. Olha, sete mil e seiscentos e setenta. Hoje eu só recebi cinco mil. Que palhaçada essa. Vou fazer greve. Hum, vai fazer greve agora. Vai pegar, vai botar uma bandeira no cabo de vassoura. E vai ficar... E você vai juntar o cabo de vassoura na sua cara. Seu vagabundo. Data, data, onde? Complete um ataque de grande. Não, nada é para três pessoas. Nós somos o produto. Estou chegando. Ela estava chegando, mas tem muito morrinho artilheiro aqui Eu acho que sujou a pintura aqui, mas está entregue